Música Clique Noite aqui no Polo Design Show 2012 A gente conversa com o arquiteto Marcos Contreira Ele que especificou a sala de jantar Noite de Babete, um dos principais Espaços aqui da mostra E eu sempre brinco, os bastidores É uma grande verdade, um dos profissionais Mais elegantes que nós temos Aqui na nossa região, você está bem meu amigo? Boa noite, bom te ver Boa noite, muito obrigado Sempre é bom encontrá-lo, independente de onde seja O prazer é sempre meu, muito obrigado pelo convite Fala pra gente, vamos contar Um pouquinho sobre o seu espaço Sala de jantar Noite de Babete aqui no Polo Design Show Ah sim, a minha inspiração Foi trazer pro público Uma sala antiga E dessa sala antiga Um jovem herdou E ele colocou algumas peças contemporâneas E vocês podem observar também que Eu tenho várias peças usadas Peças antigas realmente Como se fosse uma herança Prova que a gente não precisa partir do zero Na decoração Tem que ter um respeito muito grande pelo cliente O cliente às vezes traz pra gente Um produto, uma peça, alguma coisa que está na família E você tem que inserir isso no projeto Então realmente é a prova de que Pra ficar legal, ficar bacana Basta um olhar profissional E um respeito por aquilo que é a história pro cliente Claro, claro Essa repaginação de peças Você costuma utilizar muito nos seus projetos? Bastante Utilizo bastante Quando eu trabalho com um ambiente mais clean Que trabalha com muita laca e tudo mais Eu sempre coloco uma peça antiga Aqui mesmo tem uma bombê Que é Bandeiras do Mundo Que eu acabei colocando no espaço Espetacular Espetacular Foi executada pela Star Móveis Assim, está sendo um sucesso Então isso daí é uma personalidade É um perfil do cliente E com isso também Pra deixar um perfil mais jovem Eu coloquei um tapete colorido Que ele passa por três cores O vermelho da poltrona O verde da mesa E termina no bege E no azul e vermelho da bombê E é uma peça só Então isso daí acabou dando um ar contemporâneo A mesa, por ser laca também Marca um ar mais contemporâneo E algumas outras peças modernas Mas integrado realmente com essas peças antigas E eu homenageei a uma grande amiga A Damara Bianconi Damara Bianconi Um beijão pra Damara Que andou sumida por um tempo aqui da nossa região Ah sim, ela estava numa exposição muito importante na Alemanha Representando o Brasil muito bem É uma excelente artista E eu amo o trabalho dela E todas as vezes que eu vou até o ateliê dela Pra gente conversar sobre as obras que vamos colocar nos nossos clientes A mãe dela fica uma semana preparando um molho Faz a massa Então sabe a italiana mesmo? Então assim, é um banquete como uma noite de babete Por isso a noite de babete Isso, que bacana Damara Quando o Marcos for à sua residência Nos convide também, tá bom? Adoramos banquetes, massas, moças Que gostoso Que carinho gostoso que você prestou essa homenagem Ah sim, eu tenho certeza que ela vai recebê-los muito bem E é uma grande amiga, né? Acabou virando uma grande amiga Essas paredes todas em madeiras Traz mais aconchego ao ambiente Traz, traz aconchego, te acolhe, né? Até lembra em Milão que a gente conversou, né? E eu falei que o ser humano estava um pouco carente Queria um pouquinho desse conforto, desse aconchego Então assim, essas paredes te envolvem Dão realmente esse conforto Porém, a madeira você fala Nossa, vai ficar um ambiente pesado? Não, porque ela tem brilho Então ela tem um leve brilho Que dá um ar contemporâneo Que é uma tendência, né? Que voltou pra ficar E assim, se vocês lembrarem Também nos anos 70 Tinha aqueles guarda-roupas, né? Com aqueles vernizes brilhantes Bem semelhante, né? Bem semelhante Então voltou Então o que que é? É voltar às raízes Voltar à história Então por isso eu aconchego Como que você se autodefine? Bom, assim Uma autodefinição do Marcos Conteira pra nós Uma autodefinição profissional Queremos conhecê-lo um pouco mais Eu já conheço, tem esse prazer Mas o nosso corpo? Eu acho que assim Eu sou muito sério naquilo que faço Eu gosto muito do meu trabalho Amo arquitetura Vivo arquitetura Então assim Eu acho que eu sou um profissional Bem contemporâneo Que respeita muito a história Então eu quero realmente Colocar nos projetos Algo que traga a alma Que as pessoas possam receber Os seus amigos Os seus familiares Andar pela casa E contar histórias Então assim Eu acho que eu tenho Um respeito muito grande E ao mesmo tempo Eu tenho um respeito muito grande Pela arquitetura E pelo design Então eu acho que você Trazer a obra pro cliente Trazer peças assinadas Orientar Mostrar pro cliente Essa história Eu acho muito importante Tchau 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 Tchau